Olá, consultor e consultora Natura, sou Rosa Carvalho, sou consultora de beleza Natura e venho aqui para mostrar para vocês a revista Espaço Natura do ciclo 19. É o último ciclo que teremos esse ano e é a última oportunidade para o plano de crescimento. Para quem ainda quer alcançar algum patamar e está próximo, a hora é essa. Está recheado de promoções e temos também um lançamento da linha Todo Dia, que é o lima e flor de laranjeira. Vamos às promoções. Teremos um sabonete em gel, lançamento, o sabonete em barra com 5, teremos um creme tonalizante para as pernas e braços, o hidratante, no caso aqui o refil do hidratante e o body splash da fragrância Todo Dia, lima e flor de laranjeira. Os caiaques vão estar em promoção. É o caiaque Aventura masculino e feminino, de R$ 121,90 por R$ 79,90. Promoção imperdível. Para quem ama caiaque, a hora é essa. O Natura Homem, Dom, também vai estar com um preço maravilhoso. Dom é R$ 145,00, mas vai estar por R$ 109,90. Vamos ter também um lançamento na linha Dom, é o desodorante antitranspirante Roulon. O preço dele é R$ 17,40 e vai ter uma promoção progressiva. Se você comprar quatro unidades, vai sair a R$ 12,90. Se comprar três unidades, R$ 14,70 e duas unidades, sai a R$ 15,60 cada. Tem o pós-barba, também homem, Copaíba, de R$ 44,90 por R$ 35,90. Gente, que pressão. Essencial intenso. Está com 40% de desconto. Ele está de R$ 196,00 por R$ 115,90. Uma oportunidade única de lucrar. biografia assinatura, também vai estar na promoção, de R$ 124,90 por R$ 99,90. É uma fragrância maravilhosa e creio que ela vai deslanchar nas vendas. Assinatura feminino, também vai estar na promoção. Humor de salto, continua de R$ 104,90 por R$ 89,90. E humor a rigor, também, de R$ 104,90 por R$ 89,90. Gente, essa aqui é maravilhosa. O Deparfam é essencial elixir feminino. Ela não vem na revista, né? Ela foi descontinuada há um tempo e agora voltou com 40% de desconto. Essa é maravilhosa. Ó, a minha. Porque eu uso. Eu amo esse perfume. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é um chip intenso. Uma fragrância densa e quente. Maravilhosa. Por onde você passa, você deixa seu rastro perfumado. Aqui é a composição dele aí. Depois você pausa e lê. Ele é maravilhoso. Eu amo esse perfume. Amo. Luna Radiante, também, de R$ 129,90 por R$ 89,90. Também, eu vi aqui pela fita olfativa, que é muito gostoso. É uma colônia chipre moderada. Notas cítricas intensas. Se unem às flores douradas. Trazendo luminosidade para um acorde chipre. É muito gostosa a fragrância dela. Também amei. O Kayak Aventura Feminino, também, na promoção, como eu já mostrei antes. O Tarot continua nessa revista. Só que tá por R$ 99,90. Nós achávamos que ele viria só naquela lembrança, mas ele continuou na revista. Eco Flores Flutuantes, de R$ 89,90 por R$ 69,90. E aqui, o Todo Dia Flor de Laranjeira. O Bodysplash, de R$ 52,90 por R$ 36,90. Linha de maquiagem, também, de Una, em promoção. Vou passar aqui, depois vocês querem dar uma pausada. Essa base Matifique Gold, também, de R$ 105,90, tá por R$ 84,70. Máscara para cílios, alongamento máximo preta, de R$ 59,90 por R$ 47,90. Palete de sombra, com 12 tons nude, de R$ 135,90 por R$ 108,60. Tons de aquarela, com 50% de desconto. Menor preço do ano, R$ 11,40. Arrasar nas vendas, meninas e meninos. Máscara, também, de R$ 36,90 por R$ 26,90. O lápis, é de R$ 21,90 por R$ 14,90. 30% de desconto. Maravilhoso. Objetivo, também, de R$ 29,90 por R$ 19,90. Um preço maravilhoso. Tons de faces, por R$ 9,90. 30% de desconto. Cores bem joviais. Este, da faces, também, por R$ 17,90. 30% de desconto. Caneta delineadora, também, para os olhos, de R$ 24,90 por R$ 19,90. Cronos, refis, em promoção de Cronos. Refio de solução purificante anti-oleosidade. Refio da água micelar, também, em promoção. Flor de laranjeira. Comprando o hidratante, está ganhando um refio. Está saindo por R$ 46,90. É uma fórmula com prebióticos, óleo de linhaça, manteiga de cacau. Possui efeito geladinho no corpo. Refresca ao passar. Para esse verão louco aí, para a gente ficar com aquela sensação de geladinho na pele. A base tonalizante, de R$ 25,90 por R$ 19,90. Aqui tem umas pernas com e sem tonalizante. O desodorante, também, na promoção. Se comprar quatro unidades, sai a R$ 12,90. R$ 25,00 de desconto. Três unidades, R$ 15,00 de desconto. Dez unidades, R$ 10,00 de desconto. Sabonete, R$ 16,90, de R$ 18,90 por R$ 16,50. Perdão. E o Body Splash, com preço maravilhoso. De R$ 52,90 por R$ 36,90. Sabonete líquido em gel, de R$ 28,90 por R$ 22,90. Gente, olha aí ele de volta. Hidratante castanha. Ganhando o refil, R$ 57,90. O seu brinde vai ser de R$ 40,50. Polpa hidratante para as mãos, vai estar R$ 16,50. É a de 40 gramas. É a pequena, não é a grande. Fio de shampoo e condicionador Muru Muru, com 20% de desconto. É uma linha de limpeza e hidratação, para hidratação dos cabelos. Sabonete Ecos. Amo esse sabonete. De R$ 23,70 por R$ 19,90. Vai estar em duas versões. Vai estar o sortido e o sortido cremoso e o esfoliante, na promoção. Amo esse sabonete. É um perfume maravilhoso. Minha Lumina, para quem tem cabelos lisos, na promoção, 25% de desconto. Gente, se você ainda não experimentou o Lumina, experimenta. É maravilhoso esse shampoo. Eu uso o para cabelo com química, porque eu faço progressiva, pinto o cabelo. Ele é simplesmente maravilhoso. Amo. Cabelos cacheados também. Cacheados e crespo também. Tudo em promoção. Para cabelo crespo também. A linha também está em promoção. Aproveita. Corram, meninas. Que o verão está aí. Tem que cuidar bastante do cabelo. A linha sou... A cremosidade também na promoção, tanto o sabonete líquido como em barra. Mais uma vez, o nosso queridíssimo serve na promoção. Comprando um R$ 52,40. Comprando dois R$ 74,90. Você pode combinar amêndoas doces intensas e amêndoas e orquídea negra. Linha de proteção solar também. Linha de proteção solar também toda em promoção. Está com um preço maravilhoso. DEL corporal R$ 32,90. Comprando o DEL está ganhando. Esse aqui está com 30% de desconto. De R$ 32,20 está saindo por R$ 22,20. É o meu primeiro humor e o caiaque é feminino. Aqui é o masculino. Comprando um caiaque por R$ 32,20 está ganhando o refil, que custa R$ 25,80. O mesmo para o Crisca. O Crisca também. Comprando o DEL por R$ 32,20 está ganhando o refil de R$ 25,80. Promoção maravilhosa. Na promoção também, o todo dia desodorante em creme macadâmia. É uma compra progressiva. Se você comprar três unidades, sai por R$ 14,90 cada uma. Sendo que uma só é R$ 19,90. Mas na promoção, comprando uma, está saindo R$ 17,90. Duas, está saindo R$ 16,90. E comprando três, sai a R$ 14,90 cada uma. Um presente mamãe e bebê relaxante. Está vindo o sabonete e a colônia por R$ 59,90. De R$ 101,90 por R$ 59,90. A colônia mamãe e bebê é água de colônia com flor de laranjeira. De R$ 72,90 por R$ 46,90. Aproveite mamães. O seu bebê fica bem cheirosinho. Shampoo e condicionador mamãe e bebê com 15% de desconto. Temos também o sabonete líquido, os refis, na promoção também. Com 10%, 15% e 30% de desconto se compra três unidades. Temos também a mochila Papa e Bebê de R$ 361,00 por R$ 299,90. Temos o presente Ilia Viver Feminino, de R$ 219,00 por R$ 129,90. Está ganhando uma bolsa, uma bolsa muito bonita, de paetê. Como eu já mostrei, o humor de salto, meu primeiro humor, também na promoção. Agora, segue aquelas promoções. Ah, essa aqui é a que eu falei, da colônia relaxante com o sabonete. Essa aqui eu não mostrei. Esse aqui é um kitzinho de presente, gente. É um creme de corpo de 80 gramas com um sabonete de 50 gramas. Aliás, o sabonete tem 90 gramas, R$ 19,90. Um preço maravilhoso. Está muito bonitinho. Vem uma sacolinha mini de presente. Está maravilhoso. E as demais promoções vocês já viram. Mostrando aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das promoções. E queria pedir a vocês, mais uma vez, para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Que isso me ajuda bastante. Então, fiquem com Deus. Boas vendas. E que Jesus abençoe a todos nós. Beijinhos. E aí Obrigado.